Um sabiá na palmeira longe Canta, canta pra ti Ele bem sabe a dor da saudade Canta, canta pra ti Sabe o que é felicidade Sabe o que é dor do amor Sabe o que é dor do amor Coração, escuta é tarde Sabe a cantador Sabe a cantador Na madrugada desarvorada Faço versos pra ti Minha toada não vale nada Se não vale pra ti Só me escuta o arvoreto Sob a luz do luar Sob a luz do luar Saberá guardar segredo Até você voltar Quando você voltar Abre o coração pra musicar Sou o teu sabiá Sou o encanto de te esperar Vem pra me despertar Pra me desesperar Desesperar Mas pra me desesperar Esperar Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Obrigado.